As roupas jogadas no chão, o relógio não para e aponta a partida Meu coração fica partido, toda vez que você vai embora Canta comigo, vive comigo, sofre comigo, morre comigo Você seu amigo, você seu amigo Esse cara que é o Young Black virou o Jazz Só que eu te mato mano, você não tem swing Só que eu falo, coitado virou o Jazz Só que eu te mato parça, eu sou o Blue, então eu chame de BB King Só que eu te mato, eu te tiro do hindi Só que mano, eu te mato, aqui demonstro É que esse cara tá chapado, é de Bulbary Não é Snorlecks, eu te mato, cruzilhada Robert Johnson Só que mano, eu te mato, nessa pista sem prisão Você falou que é azul mano, que eu vou chegando Você tá ligado mano, que agora mano, eu vou te ir matando Porque mano, você falou que é azul Você tem sangue azul mano, mas pra mim mano, você é branco Você sabe que eu chego moleque, você tá ligado Que agora mano, eu vou mandando walk na levada Mano, como você quer mandar o flow rasta Mano, você sabe mano, que eu mando walk na parada Mano, você morreu, você sabe que eu chego Porque tá ligado no verso e nós assemelha Eu sou o Wakan Jazz Você sabe que eu mudei, voltei renovado Mano, eu sou Wakanda e pegada Pantera Negra Aí família, vocês escutaram as rimas no primeiro round, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do K16 faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas do Wakan Jazz faz barulho Pra confirmar, K16 Wakan Jazz Wakan Jazz, certo família? 1 a 0 Tudo que vai, volta Tudo que vai, volta Batalha tipo assim, eu falo com você Quero que se foda, Bolsonaro se foder Batalha tipo assim, eu tô no proceder Vem aqui com a gente, Bolsonaro se foder Você sabe, mano, que no freestyle eu dou aula Porque você tá ligado, mano, que hoje eu te mato Você é cego, mano, você veio com o Jordan falso Mano, símbolo da Nike, eu dou aula, mano, eu te nego Aê, você sabe, mano, que eu vou mandando Mandando flow, boom, bap, você sabe que eu tô zen Aê, mano, eu te mato Mano, não sou ciclope, mano, sou noturno, sou preto Eu te mato no flow, X-Man, cê sabe, mano, que mano, seu verso não convém Porque agora cê sabe, você morreu Aê, aê Só que eu te mato, parça, você é Loki Pegada de Pantera Negra, mano, nós tá capotando os copy Só que mano, eu não entendo, você é Loki Só que eu te mato, parça, na moral Não é pegada de Pantera Negra Não entra em Wakanda, cê tá fazendo merda Cê é braço de metal Só que mano, eu entendo nessa fita Tá ligado, mano, chego na bacalha Ele falou que ele era o Wakanda Só que não errou o trono O sobrinho tirou o trono do T'Challa Família, por ordem de rima Quem curtiu mais as rimas do Wakan Jazz faz barulho Quem gostou mais as rimas do KG6 faz muito barulho Ooooooo Terceiro round nitidamente família Parulho ímpar Parulho ímpar Parulho ímpar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Fimês aí, quatro vezes, dois vezes, normal, certo? Pode soltar o vídeo Eu sei mais, né, se você faz fruta Tercalau, parulho ímpar? Como assim? Falou, Elis Tem que ter caldo, parulho ímpar Aê! Quem chama o primeiro? É quem chama o primeiro É uma guerra de gritos Uou, 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 uou Uh, uou, uou, uou Uou, 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 uou Vai morrer, vai matar! Vai matar, vai morrer! Vai morrer, vai morrer! Vai morrer, vai matar! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Que vai escorrer! Sangue! Mano você falou que meu braço é de ferro Porque você sabe no verso eu acelero Porque tá ligado que eu te mato, mano Você sabe, hoje tá frio, eu tô de ice sub zero Porque eu vou chegando Porque tá ligado que agora eu vou mandando assemelhar Porque mano, você fala que é braço de ferro Na verdade é corrente, eu assemelho a referência negra Beleza, ele tá de braço de metal Tá ligado mano, aqui cê assume o bel Ele tá com braço de metal Você tá de ice, homem de ferro, transforma em pó Só que eu te mato na levada, uei Tá ligado mano, então vai ser id Não é homem de ferro, você não porta joias Eu te mato, então vai ser Consciência negra, porque tá ligado mano Que eu vou mandando nesse ataque Consciência negra, mano Agora essa diferença, me chame Wack Palmares Porque eu vou chegando nesse free Porque tá ligado que eu mando na levada Mano, que eu vou te matando nesse flow Você sabe que eu te mato, quanto é seu pescoço E eles batem palmas Só que eu te mato, tá ligado Mano, seu verso é derradeiro É porque a consciência negra é lembrada Em um dia, coisas importantes, cinza é lembrado o ano inteiro Sabe, eu te mato na levada Vê se entendi a importância nessa fita Porça, não olha pra minha cor, não olha pra minha cara Porque isso daí não interfere na batida Porque você sabe mano, que cê tá de dead Porque tá ligado Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou 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 Então vem, então vem, então vem Prickton demorou Mano, você tá de dead Porque sabe mano que eu vou mandando na levada Mano, você tá de dead, você é o predador Mano, só que diferente hoje você vira caça Porque você sabe Porque tá ligado mano Que nesse verso eu assemelho Mano, pra que pra mim você é rato Mano, você caiu na retoeira Mordeu o seu próprio cage Eu tô tipo rasta Tá ligado, eu chego avacalha Parque, entendeu? Nós tá tipo rasta Esse cara pagando de MCO Tô fazendo piada Só que eu te mato na levada Tá ligado mano, mas eu repite Nós tá de dead, honrando a cultura Você tá pagando de lock, dano ilugente Mano, você falou que é avacalha Porque cê sabe que você é boi Porque cê sabe mano, cê não aguenta Tá ligado mano, que eu te mato e falo oi Mano, por que agora eu chego? Porque cê sabe mano, que eu mando aqui no free Semelha, porque cê sabe mano, MC sem punch, MC sem defesa Não é boi, tá ligado mano, eu te mato Nessa batalha é desaforo Mano, a gente não é boi, te mato no meu verso Então chame ao debarão de touro Sacamação é o que ele tá pegado, mano Aqui você não tem levada, entende parça Mano, isso é rima, não é decorada E sempre na improvisada Aê família, por ordem de rima, terceiro round A Ana vai começar chamando Quem curtiu mais as rimas do Wakan Jazz faz barulho Quem gostou mais das rimas do K16 faz barulho Boa!